Olha, eu vou chorar Caracas Então, rapaziada, mano Tô muito feliz que eu criei uma guilda muito da braba, mano E pra entrar na guilda é muito simples, mano Você tem que botar a tag I, F e o ponto E botar teu nome depois, entendeu? E aplicar na guilda E eu vou estar aceitando em geral que botar a tag antes do nome Mas a tua conta tem que ser a original Você não pode criar uma conta do zero Vamos crescer essa guilda, mano Eu só criei ela também pra fazer essa lá personalizada Nas minhas lives que eu tô fazendo lá na StreamCraft, mano Pra quem não sabe, esse vídeo aí eu gravei na StreamCraft Na live lá com os inscritos Tô jogando com os inscritos toda hora Fazendo sorteio toda hora Então me segue lá, baixa o aplicativo StreamCraft, mano Coloca a cafa lá e me segue lá, mano Que eu vou estar fazendo live direto Jogando com os inscritos, jogando com vocês Talvez eu grave se for maneira live, tá ligado? Talvez eu traga pro canal É a tua chance de jogar comigo, de participar no canal Ou de ganhar um sorteio, mano Então vai lá e me segue lá na StreamCraft, beleza, mano? Não esquece de deixar o like nesse vídeo aí, mano É muito importante o teu like Compartilha com o teu amigo pra gente pegar um milhão de inscritos aí, mano Se inscreve no canal se você for novo E ativa o sininho de notificação, beleza? Tamo junto, valeu E fica com o vídeo, rapaziada Eu gosto mais do vídeo do Fui Humilhado Aquele vídeo lá é brago, né? Nossa, velho Eu também Eu amo muito, caralho, velho E vamos ganhar a partida? Bora Nossa, vai tudo muito, caralho Ah, meu nome ficou bonito, não ficou? E FK Fagote Muito Vou cair na pique Bora Vamos lá, não treme não Vamos ganhar isso aí, hein Bora Ih, tem muita gente Tem muita gente Quero ver você imitar, hein Nossa, tem muita gente Meu Deus Meu Deus do céu Vou cair nessa casinha aqui Eu ainda não desci Peraí Graças a Deus Não tem ninguém aqui na minha casinha Bora Não, tô jogando de precisa Esqueci Cadê vocês? Ih, vocês estão longe Eu tô indo pra aí Eu também Por aqui Dói Não, peraí Valeu Vamos lá Já posso morrer Já posso morrer, viu? Morre não, não morre não Não, tô na casa Fica até o final Bora ganhar o jogo Bora, mano Se eu for se inscrever As duzentas vezes Eu se inscrevi Porra Tudo isso Ah, sim Vai ser muito bom Valeu Se desce, mano É meu irmão É que ele tá falando Seu irmão é o mais brabo Todo dia pra você Eu assisto seus vídeos Ih, Jesus Acho que eu vou botar Padrão de novo, cara Ali, Mirek Mais do que um nicho Vai em cima, ó Onde? Tô Ah, eu tô vendo o cara lá Puxar Bora Tem cara aqui nessa casa aqui não, né? Aqui, mano Um squad inteiro Derrubei, derrubei Derrubei, rapaziada Vai, vai Vocês são brabo Vem cá Tem um squad ali Tem um squad inteiro aí dentro? Tem Então deixa eu Tentar pegar aqui Pronto Tem que pegar essa arma aqui Pra me ruxar Você é brabo Boa, matou? Brabo Brabo Vocês são brabo Tem lança aqui Eita Aí é Aí é top Vamos lá Vamos lá Vamos dar bala Boa Vocês jogam muito Vocês, hein? Olha, tem cara ali atrás Ali, ó Vou morrer, vou morrer Caralho, vai Tá me matando Minha mina tá travando Peraí Que coisa aqui Fudo Ih, me matou aqui, ó Caralho, a gente não pode ficar sem cara Cura aí, cura aí Tem cara dentro da casa aí Eu vou morrer Ah, caralho, meu mal Tem cara dentro da casa? Qual lugar? Morreu já Morreu? Boa Mano, alguém tem essa MG? Tô de mira precisa, cara Até tem que curar aqui, ó Nem vi a Mirella cair daqui Mirella, acorda pra vida, Mirella Mirelli Oi Tô jogando de precisa Tô acertando nada Eita, não pega, não pega Não pega, não pega Não Peguei Tem demência? Caralho, agora que a gente pegou o Capatrilha, meu Deus Eu já tô de Capatrilha Ai, ai Tá tirando aqui, hein? Costa, costa Onde que tá? Não, na verdade é frente, vem cá Dá me entorado Ai, meu Deus Quê? O cara não morre? Não entendi foi nada Deixa eu lutear, deixa eu lutear Não tá morrendo, não tá morrendo Agora morreu E eu não errei, só meu irmão Rapaziada da Laia, vocês viram isso Aham Aonde, aonde? Finalizou Esse cara é foda, né, velho? Porra, matou Mal viado Matei Vou jogar mais uma Só porque Vulgou naquela hora lá Mirelle Não, vou jogar com a Mirelle também Porque ela saiu aí Deve tá tristando É verdade É outra squad Aquilo aí? Ai, ai, ai Ai, meu Deus Vai, mas ele aí Boa Deixa eu ver se o ult aqui é bom Cuidado, cara Cuidado Aham Vou pegar uns kits aqui Esse cara deve ter kit Deixa eu curar, não Deixa eu curar, não Tá indo pra cima de você Tá indo pra cima de você Deixa eu ir Deixa eu ir Ai Tô indo aí, tô indo aí Nossa, é muito bugado aqui Ah, tá aí, tá Tá curando, amigo Tão aqui, tão aqui Olha os cara Granada Morreu Nossa Cadê o meu amigo? Morreu? Bitou É porque o Hayata Ele tira muita vida Quando ele tá com pouco sangue Ah, jura Olha o cara ali Será que eu pego o HS? Pô Ui É que eu botei Precisa e Mira agora Eu tô de Precisa Eu não posso jogar com essas armas aí Nossa, não, eu nunca vou matar ninguém Tá querendo um colete, né? Cadê a ro-drop, mané? Aparece aí o drop Porra, o drop Tudo lá embaixo, mané? Que merda, hein? Iria que o homem Tinha tirado um print, mané E aí, rapaziada Vocês acham que tem cara onde? Não, mano Eu acho que bom você dar uma olhada Lá em Clock Tower, né? Clock Tower Deve ter gente vindo da... Da 6 Tá começando a travar a mira Acho que ainda deve ter alguém Um colete, um colete Vai, colete 3 É isso que eu queria, meu amigo Só por causa da busca Cadê? A W, mano Só por causa da busca Eu vou jogar de adada Caralho, maluco é brabo Trem louco Boiá é certo, mano Boiá é certo Cadê o cara? Só tem eu e mais 3, hein? É sadar, mano Vou mais sadar Para os caras não botar a cara Porque sabe que se botar a cara Eu vou matar Estão com medo Esse squad está com medo Eles estão com medo Tem que ter Olha lá Tem que ter tag mesmo Com o cara Aham Não vira bagunça Ó, ó, ó Vai morrer Vai morrer Dá cara Ih, correu Correu, está com medo Tu viu que está com medo aqui, né, rapaziada? Cadê o rosto? Eles estão fazendo a tática Para me pegar, hein Exatamente Por favor, mouse Não trava Olha, olha, olha Vai tomar um tiro na cara Olha só Fica parado Fica para tu ver Olha lá, olha lá Vai Olha lá, em cima Olha lá, em cima Quê? Não Como assim? Nossa Ó, o cara está brincando comigo, ó Se levantar, eu acerro Vamos roxar, vamos roxar Deixa quieto Deixa quieto Olha lá, meu Vai, vai, vai Vai, dá Deixa ele parar Deixa ele parar Toma Ó, cara Para, para tu ver Para Trembala, ela te come Não parece que você está sem a tagzinha Não, estou com a tag Não está aparecendo Pega a visão, pega a visão Toma Bravo, amor Respeita Respeita É isso, rapaz Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.